É tempo de acordar mais devagar, tempo de apreciar a paisagem através da janela, de manter tudo vivo mesmo que pareça tudo parado. É tempo de manter a calma, a paz na alma, estar com os nossos, fazer algo pelos nossos. Tempo de sentir saudade de quem faz falta e de perceber que se calhar há quem não faça tanta. É o momento certo para descobrir talentos, cuidar de nós mesmos e de quem nos protege, do que nos protege, limpar a casa que neste momento não é a nossa prisão, mas sim o nosso templo. Deixar o sol entrar e olhar para as ruas cheias de nada, só de uma natureza que aos poucos vai se rejuvenescendo do que nós fizemos de mal. É tempo de olhar para trás e sentir saudades de coisas que não fazíamos ideia que podíamos sentir falta, como calçar os tênis, andar pelas ruas tortas e se cheia de buracos no chão, ver as crianças a gritar pela rua, os jovens a assiar por um teste mal estudado, os adultos a correr para apanhar o autocarro sem medo de se encostarem ao próximo. Valorizamos um simples toque agora, um simples empurrão, e um abraço é o que mais desejamos dar a quem está longe. Estamos todos a fazer o possível para saímos fortes e juntos disto, e, quiçá, relembrarmos mais tarde como um obstáculo ultrapassado. Só queremos a verdade, queremos honestidade por parte de quem nos governa, e desejamos confiar na palavra deles. A verdade é que é tempo de nos abraçarmos a nós mesmos e valorizar as pequenas grandes coisas. Temos arte, temos música, temos tinta para pintarmos e rasgarmos o que fica a mal. Temos um livro que desejamos ler, ou um bolo que desejamos cozinhar. É tempo de crescer, de evoluir enquanto homem e cuidar da nossa terra. Temos casa, telefones, comida e ainda temos voz. E quando há voz, há risos. Tchau, tchau. Amém. Amém.